Sou José Henrique Mendonça, presidente do Sindicato Rural de Franca e da Fundação do Café da Alta Amogena. Vou apresentar a vocês os efeitos da geada causada nesta manhã, 1º de julho de 2021, por uma frente fria que chegou ao nosso estado. Diversas cidades da nossa região foram afetadas, Jeriquara, Ribeirão Corrente, Estinga, Franca, dentre outras. Até São Sebastião do Paraíso, mais distante daqui, tiveram suas lavouras afetadas. E dependendo da propriedade, pelo seu relevo, pela sua geografia, tiveram problemas climáticos maiores do que nós estamos vendo aqui. Que aqui foi uma geada moderada, não ofendeu tanto a planta, queimou alguns ponteiros, mas a planta sobrevive. Nós havíamos enfrentado uma seca já em 2020, onde afetou e muito a produção em 2021. Temos aí estatísticas que chegará a 40% a menos na produção de 2021 na região da Alta Amogena. E identificamos também que, para 2022, devido à seca que já estamos enfrentando, uma seca que é a maior dos últimos 100 anos, a respeito da deficiência hídrica, dos volumes de chuva que nós temos aqui, hoje nós estamos 50% abaixo no volume de chuvas em relação a 1963. Então, nós temos um problema hídrico, o que causou uma falta de vegetação da planta. E essa falta de vegetação vai afetar a produção em 2022. E com esse frio que atingiu as lavouras, nessa manhã, nós teremos um problema mais agravante ainda. Sem contar que mesmo lavouras que não foram atingidas por agiada, sofrerão com perda de produção, porque temperaturas abaixo de 10 graus também ofendem a gema produtiva do café. Então, nós tivemos aqui de 7 até 3 graus na maioria das áreas. Então, nós teremos um problema para a produção de 2022 também.